Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1, verso 1, que você possa acompanhar esse texto bíblico, aonde você se encontra, você que está também nos acompanhando na internet. E eu sei que hoje é dia de crescimento, eu quero que todos falam, hoje é dia de crescimento. Você pode declarar isso na sua vida? Hoje é dia de crescimento. Diz assim a palavra de Deus, são estes os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Gade, Azé, os descendentes direto de Jacó. Eram 70 pessoas ao todo, José, o outro filho já estava no Egito. A palavra do Senhor vai estar afirmando em Êxodo capítulo 1, sobre o sofrimento dos israelitas no Egito. Porque você sabe da história, que José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos até o Egito. E depois do grande reencontro, José fala para os seus irmãos dizendo, não ficai triste porque quem vos trouxe para essa terra não foi vocês, mas sim Deus. E ali o Senhor vai estar também falando para Jacó, vai e vai até o encontro do teu filho. Porque lá eu vou fazer uma grande nação. Então de 70 pessoas, o Senhor fez uma grande nação no povo do Egito, lá na terra do Egito. E o povo começou a crescer de uma forma muito grande, porque eles ficaram muito poderosos. Mas nesse tempo, José e todos os seus outros irmãos morreram e também de outras gerações, também vieram a morrer. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e começaram a se espalhar. Em todo lugar da terra do Egito, tinha povo hebreu. Porque o Senhor fez essa promessa para Abraão, dizendo que da semente dele nasceriam muitas pessoas. Mas depois disso, aleluias, o Egito teve um novo rei que não conhecia a história de José. José, que José lhe cooperou grandiosamente para o povo Egito, no tempo de fome, no tempo a qual ele trabalhou. Tem muita gente que esquece da tua história. Tem muita gente que esquece de onde você veio. Tem muita gente que até mesmo fala, ah, mas ele está crescendo agora, eles estão crescendo agora, mas não sabe das suas raízes. E por isso, o povo começa a se assustar com tanto o povo hebreu e o rei começa a dizer, vejam isto, este povo é forte. Vindo outras pessoas para lutar contra a gente, eles vão se reunir e vão nos matar. Ou seja, tem gente que está falando do seu crescimento. Porque aquilo que Deus deu na sua vida é algo sobrenatural. E eles estão vendo que você está crescendo. Eles te veem como uma ameaça. Porque eles sabem aonde Deus pode te colocar. Tem muita gente que está dizendo, olha, ele está crescendo e quer colocar impedimento. Mas hoje, neste dia, eu quero te dizer, muita gente te vê como uma ameaça. Porque sabe aonde você vai chegar. Mas você não pode desistir. Porque eu dei a terra como promessa para você. Não adianta. E no versículo 10, ele vai estar dizendo, precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Muita gente está querendo impedir o seu crescimento. Mas Deus está dizendo, o crescimento na tua vida não vem através de homens. Mas sim das minhas próprias mãos. Muita gente pode estar querendo impedir o seu crescimento colocando tropeço. Mas Deus manda eu te dizer, nenhuma arma forjada vai destruir o teu ministério. Diga assim comigo, nenhuma arma, ao contrário, vai destruir o meu ministério. No verso 11, vai estar dizendo, por isso os egípcios puseram feitor para maltratar os isaelitas com trabalho pesado. E assim, os isaelitas construíram a cidade de Puiton e Ramassés. Ou seja, mesmo que eles estavam sendo afrigidos. Mesmo que eles estavam sendo perseguidos e maltratados. Eles estavam construindo. Deus manda eu te dizer, no meio das críticas. No meio das calunhas. No meio das perseguições. Você tem construído ou destruído. Porque quanto mais estava maltratando eles, mais eles estavam construindo. Tem gente que está me assistindo neste momento. Que até mesmo parou. Que até mesmo ficou parado. Paralisado. Não vai para frente. Mas Deus está dizendo. Enquanto estão falando do teu ministério. Começa a construir o teu caminho para a tua história. Aleluias. Glória a Deus. Você pode dar glória por esta palavra. Porque Deus está te fazendo você construir. Deus está fazendo você construir. O teu ministério no templo da perseguição. No templo da perseguição. Deus está construindo o teu caráter. Deus está construindo o seu ministério. Portanto, não pense que está fora do alcance de Deus. Ao contrário. Deus está construindo o seu ministério. Porque por mais que nós estamos no tempo da crise. Você está crescendo. No verso 12 vai estar dizendo. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas. Tanto mais ele aumentava. Ou seja, porém, ele mais crescia. Pode até mesmo falar da minha vida. Pode até mesmo falar da tua história. Eu não estou aqui para te emocionar, não. Mas eu estou dizendo. Deixa quem quiser falar. Quem fez a promessa na tua vida é Deus. O teu crescimento não vem por causa de homem. O seu crescimento não vem por causa de ninguém. O seu crescimento vem de Deus. Quanto mais vão falar das nossas vidas. Mais nós iremos crescer. Eu quero que você levante a tua mão para o céu. E diga comigo. Deixa me bater. Quanto mais me batem, mais eu vou crescer. Quanto mais tenta impedir o crescimento da igreja. Mais nós iremos triunfar. Porque quem dá crescimento para a igreja. É Deus. Aleluias. E ele começa a ordenar. Para as duas parteiras. Dizendo toda vez que as mulheres israelitas. Foram ter filhos. Aleluias. Eu já sinto a presença de Deus aqui me envolvendo. Dizendo para você. Eu vou levantar pessoas. Que vão te proteger. Aquelas duas parteiras foram ordenadas. Para que matasse todo filho homem. Mas ela os temia a Deus. Ou seja, muita gente chega e fala mal do teu nome. Mas quando eles próprios ordenar. Para que outras pessoas possam se aproximar de você. Quando essas pessoas se aproximarem de você. Vai ver que tudo aquilo que falava a teu respeito. Não era verdade. Porque aquelas parteiras começaram a temer a Deus. E por causa disso. Aquelas mulheres foram também prósperas. Ou seja. Não importa o que estão falando. Deus está levantando pessoas. Para proteger a sua vida. E por causa disso. O povo de Israel aumentou e se tornou muito mais forte. Olha no versículo 21. Para me terminar esta palavra. E o povo de Israel aumentou e se tornou mais forte. Quando você pensou que ia morrer. Quando todos pensaram. Acabou o ministério. Acabou o chamado. Acabou aquilo que o Senhor tinha falado a respeito dele. Não. É o que aconteceu. Ele aumentou. Se antigamente você tinha apenas um dom. Isso aqui é profético. Você vai ter três para a glória de Deus. Você vai sair depois desse deserto mais forte. Diga assim comigo. Eu vou aumentar. Eu vou me tornar muito forte. Não adianta querer te matar. Não adianta querer me matar. Quanto mais tentarem. Mais o Senhor vai fazer aumentar o nosso crescimento. Mais o Senhor vai aumentar a nossa chamada. Para a honra e glória do nome de Jesus. E vai te fazer mais forte. Se não fosse essa perca na sua vida. Você não estaria onde você está nesse momento. Se não fosse essa perca na tua história. Essa calúnia. Essa difamação. Essa perseguição. Você não estaria mais forte. Não se preocupe. Deus está te protegendo. Está fazendo o seu crescimento aumentar. E te tornando mais forte. Para a glória de Deus. Que você possa receber esta palavra. Da parte do Senhor. Ou diga comigo. Eu vou sair mais forte. Quanto mais me batem. Mais eu vou crescer. Para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Receba esta palavra. Amém. A paz do Senhor meus irmãos. Eu sou a Priscila Cavalcante. E hoje eu vim aqui. Para estar falando dessa grande obra. Que o Senhor me deu. Saiba que as suas guerras. O Senhor quer te dar. Arma certa. Para que você possa vencer. Portanto. Através deste livro. Deus vai te guiar. Para um novo caminho. Este livro também. É claro. É baseado na palavra de Deus. E no meu testemunho. Portanto. Vai edificar a sua fé. E várias pessoas. Já tem sido transformada. E Deus também. Quer transformar a sua vida. Para saber mais desta obra. Apenas clique aqui embaixo. Que você vai saber mais. Sobre este grande projeto de Deus. Então. Que Deus abençoe a sua vida. E que você não possa perder. Essa leitura de superação. Porque eu venci. Você também vai vencer. Deus abençoe.